Vamos ao desporto, o Arthur Cimedo é o novo treinador do desportivo de Maputo. Após a passagem pela Liga Mussolmana, por duas épocas e meia, Cimedo volta ao desportivo três anos depois. O clube Alvinegro confirmou a contratação de Arthur Cimedo, que vai treinar o desportivo coadjuvado por Antero Cambaco e Carlton Banzi. O contrato do técnico, que iniciou na época da Liga Mussolmana, vai até o fim da presente temporada. O desportivo encontra-se atualmente na zona de despromoção e Arthur Cimedo diz ter como principal desafio colocar os Alvinegros no lugar onde merecem. Foi uma rápida, não é? Decidi, contrariando até aquilo que estava projetado para mim, que era descansar um bocadinho. Decidi abraçar este projeto. Aliciante, ao mesmo tempo difícil. E cá estou, de corpo e alma, para poder dar o máximo de mim, o meu contributo para que possamos colocar o desportivo no lugar que merece. Tal como eu digo, é um projeto aliciante, mas simultaneamente difícil, porque as circunstâncias em que venho para o clube não são de todo confortáveis. Mas como eu não tenho meio de desafios e estimulo-me com eles, aqui estou, com o máximo de ambição e determinação para poder emprestar um pouco da minha experiência, para pôr o desportivo de acordo com as suas ambições e de acordo com as suas projeções. Mas, num grupo extremamente jovem, que quero dar um cunho pessoal, para que amanhã o clube seja maior do que é hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado.